Fala Henrique, sua análise como os powerpoints? Inclusive teremos vídeos analisando comentários, né? Ah é, teremos vídeos analisando comentários, vamos analisar tudo rápido. Quero analisar, mas não tem. Boa. O Lucas passou uma missão pra gente, que é de tentar trazer alguns dados, algumas estatísticas ou até umas brisas pra gente tentar entender melhor esse jogo junto. Eu separei aqui um pouco sobre a idade dos campeões da fazenda e por que pessoas com mais de 50 anos não costumam ou nunca ganharam a fazenda com esse belo powerpoint apresentado e criado por Deza Tornelli. Parabéns, Deza. Tá lindo. Vamos lá, então. Pode passar o primeiro, por favor. A gente tem aqui, então, 14 vencedores da fazenda, 7 homens e 7 mulheres. Dado, 28 anos, Karina Bach, 33, Daniel, 33, Joana, 30, Vivi, 37, Bárbara, 22, DH, 27, Douglas, 22, Flávia, 33, Rafael Ilha, que participou da fazenda da Gabi, é o campeão mais velho, ele ganhou 45 anos. Lucas Viana, 27, Jojo, 23, Rico, 29 e Bárbara, 43 anos. Então, pode passar aí. A gente tem, entre os homens, desculpa, entre as mulheres, um perfil comum de ganhar reality, que são essas mulheres de 30, 39 anos aí, essas trintonas, que já tem uma história, a gente falou disso um pouco mais cedo, que costumam se dar bem no reality show. Então, a gente teve a Karina Bach, a Joana Machado, a Vivi Araújo e a Flávia Viana ganhando com essa faixa de idade. Para os homens. Ah, desculpa, acho que pulou um aí, não pulou? Deus, eu tenho o de homens também, não tem? Se não tiver, vamos nessa. Bônus, Gretchen. Ótimo. Apesar de nunca ter ganho, uma das maiores participantes da história da fazenda é Gretchen, que é uma cinquentona, ela foi para a fazenda como uma cinquentona. A gente não sabe, né? Eu, sinceramente, acho que a Vivi ganharia a fazenda dela, mesmo com a Gretchen, até o final. Mas, querendo ou não... Que continua achando injusto qualquer uma das duas ganhar. Você acha que ainda deve ter ganho? Nicole Bosco é o grande protagonista e mereceu esse prêmio. É verdade. É, só para citar, então, entre os homens, cinco pessoas, cinco homens tinham entre 20 e 29 anos, né? Então, o público mais jovem que a gente também falou aqui, que tem muito a ver com o Lucas agora, uma vibe meio Arthur Aguiar, BBB. Que mais? Pode passar para o próximo, Deza? Hum... Aí, a gente tem todos os mais cinquenta que já participaram da fazenda, né? Sérgio Malandro, Monique Evans duas vezes, lembrando que Monique Evans foi de primeira eliminada a vice-campeã da fazenda 4. Sim. João Kleber, com o pai de Washington, Silvinho Blaubau, a Gretchen que a gente falou, Rita Cadillac duas vezes, Oscar Maroni, Robson Caetano, Ovelha Naim, Vida Vlati, Andréa Nóbrega e o amigo do Lucas, Matheus Carriere. E Luísa Biel, a maior de todas. Gente, Vida Vlati existe aí. Vida Vlati. A gente queria trazer ela hoje. Ela tinha que ter vindo. Vida Vlati foi boa. Ela foi. Saiu cedo, saiu cedo. Podia ter rendido mais, né? Graças a Deus, né? Porque encheu minha cabeça já na primeira semana. Bom, e só para não ser injusto com a Luísa, ela tinha 49 anos quando ela entrou, tá? Então, ela não era ainda tecnicamente uma segunda. E agora ela está com 68, né? Luísa. Brincadeira, Luísa. Gosto de você, tá? Tá bom. Luísa vai estar aqui sexta-feira, hein? Vou vir aqui visitar a Luísa. Vai estar aqui. E aí a gente foi tentar entender por que que um mais 50 nunca ganhou a Fazenda. E lembrando que no BBB também, acho que só a Mara. Lembra da Mara? BBB 4, talvez? Mara, BBB... Cida, não foi? Não, a Cida era mais nova. Depois teve a Mara. A Mara? É. Ah, BBB 6. Isso, que era um pouco mais velho. O resto também era tudo mais novo. Por quê? Eu tentei pensar em alguns motivos aqui. As provas. Querendo ou não, as pessoas mais velhas têm mais dificuldade em fazer as provas da Fazenda, porque são provas físicas que exigem mais tempo, mais esforço, enfim. Muitas delas acabam fazendo uma figura paterna ou materna. Então, a gente tem o caso da Marcia Fu agora, que tá nessa vibe aí de uma busca, que eu acho que rouba um pouco o protagonismo da pessoa, né? Ela acaba exercendo um papel secundário ali de alguém que tá amigo da galera, que ajuda todo mundo, que é um apoio e não uma protagonista mesmo do jogo. É, e acho que quando também se assume esse papel mais de pai ou de mãe no reality show, quando você tem uma postura controversa, você assusta, né? Então, pô, como é que ela é a mãe de todo mundo e ela tá fazendo fofoca? Como é que ela é a mãe e ela tá criticando o... Na dúvida, não seja mãe, nem pai, nem filho de ninguém no reality show. Vai pra jogar sozinha. No máximo, adote um bezerro. Tipo a VTube, né? Que tinha família no reality show. Terceiro tópico. Mais um ponto que eu acho que pode ter a ver é a falta de identificação do público. Então, a gente tem, né? A Márcia foi do amor ao ódio do público em uma semana, muito por conta das coisas que ela falou, da maneira que ela vê o mundo. Que é uma geração anterior de muitas pessoas que votam na Fazenda. Então, eu acho que isso atrapalha essas pessoas em algum momento. É meio que, tipo, se relevar o que seu avô e sua avó falam, porque eles são de outra geração, sabe? E aí, esse último ponto colocado pela Deza é fofoca e nicotina, né? Fofoca e nicotina. É a cara da Deza colocar isso numa apresentação. Gente, da minha parte é isso. Eu tenho um último slide aí. Eu agradeço. Muito bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Ótima análise. Olha só. Melhor que o Chico Barney. Será que teremos uma... Que a gente quebra essa análise esse ano? Assim, porque temos de 50... Por mim, sim. 50 a mais tem Márcia Fu e Raquel, né? Sim. Que Raquel não parece, né? Eu fiquei chocada. Não parece mesmo. Achei que ela tinha a minha idade. Mas é muito louco. Ela parece que nem... A Jojo, eu tava vendo aqui no slide que você fez, ela foi a campeã mais nova da Fazenda. 23? 23 anos. A segunda mais nova, a Bárbara, a gente, é 22. 22? 22. 23 anos. Eu jurava que ela tinha uns 40 e pouco lá. A Jojo? Quando ela mandava fazer fila, eu falei, tá bom, mãe. Você acha que ela tem 23? Ela falando... Não, 23 não. Mas eu achava que ela tinha uns 30. Ela é muito madura. Ela é muito madura mesmo. Ela tá com 26 hoje. Tipo, parece que é mais, né? Ela tem um... Eu só lembro dos memes dela. Ela é muito engraçada. Você lembra daquele meme? Ela se olhando no espelho? O que é que você vê, Jojo? Aí ela fala assim, uma mulher guerreira, preta. Humildade, eu nem preciso dizer, que espaira esse no meu rosto. Eu gosto do dela. Ah, pô, vem aí, eu dou um biscoito, dou uma ajuda. Aí ela vai lá e abraça o... É muito bom o Lucas ter participado com a Fazenda com a Ana, né? É, muito. Amigo, muito. Na hora que eu lembro eles de filhinha, colocando... Você acha que ela mereceu ganhar? Eu acho que ela mereceu ganhar. Mas eu acho que... Você falou que a Luísa Ambiel devia ganhar. Ah, você tá falando da entre a final... É. De verdade, minha opinião, quem alguém deveria ganhar, Luísa Ambiel deveria ter ganhado a Fazenda 12. Me critiquem, me cancelem. Pra mim, eu acho que seria uma final legal de mulher. Eu achei justo o Biel estar na final, pela trajetória dele ali. Mas se fosse uma final só de mulheres, eu acho que seria legal ter Jojo, Luísa, Lid e Raíssa. Nossa, sim. Acho que foram bons protagonistas. Aí, acho que o Biel também fez parte ali. Eu reassisti a Fazenda, assim. Eu acho que a Jo foi justo ganhar, mas eu acho que até a metade do jogo ali, o protagonismo passou na mão de outras pessoas. Não, de muita gente. A Raíssa, por exemplo. Raíssa, a própria Luísa, a Lid. O Biel, acho que teve bastante coisa. Eu fiz bastante coisa ali no começo. Thaís teve momentos legais, eu acho. Você não tinha medo de jogar? Não. Eu sabia que não ia ganhar. Mas foi boa a figura da Lidl, porque eu acho que deu mais segurança. Tipo, mano, a gente não vai ganhar. Vamos zoar, porra. É, igual eu. Tipo, eu conheci a Luane e o João. Tipo, na primeira semana eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Tipo, eu li que um deles ali, pra mim, ia ganhar. Você achava que quem ia ganhar? O João ou a Luane. Porque eu acreditava muito que as pessoas que votam em reality, elas votavam pela verdade, né? E que... Tipo, pra ajudar pessoas. E sua opinião hoje? Que a Luane deveria ter ganhado. Não, quem vota em reality... Ah, quem vota em reality é um bando de doido. É um povo que não tem o que fazer da vida, que vai lá e vê uma edição e quer votar, entendeu? Nada contra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho